A FC La Lenok United sucesso ultrapassa para o quarto final da estação 12 de novembro, Rihunrua, Ruanulo. A foi em festa golo Sanulo Rassinrua, barrede fito no estudante Loro Sia FC e rejogo da rua neberrealiza e estádio municipal dele quinta-feira. E rejogo na Lenok United diretamente lança ataques para a área fiel, não marca aquele golo e é um minuto ida, Rússi Jacarias Cabral. A foi em equipa Rússi Simón Pablo Elisete lança ataque macaco e marca tan golo nem do tir malu, Rússi Hermínio de Souza e é um minuto Sia. Lorenzo Freitas, minuto Sanulo Rassinrua, Melchior Ribeiro, minuto Ranulo Rassinida, Daniel Hadadi, jogou no rua e é um minuto Ranulo Rassinjad, no Hatnulo Rassinrua, no Santiago da Costa, minuto Ranulo Rassinuali. Continua na segunda parte, a Lenok United mantém ritmo jogo, onde aumenta tan golo lima, nebermarco Rússi 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 Nugama, tinha minuto Nangulo Rassinjad, no caso de Ficiar Daniel Hadadi, minuto Nangulo Rassinjitü, Elias Mesquita, minuto Ranulo Rassinida, Fabio Cristian, tinha minuto Ranulo Rassinjad, no Icus Liu, Daniel Hadadi, completa nhiều quatro rings, onde completa vitória, no Рaiúnio Rassinuali contra zero. Resultado Nuri Laleano Finete TFC ultrapassa a quarta-finais Rodi Hassoro Lika Lika Lemurray FC profita o estudante Loroçai FC Obrigado, elimina a Rússia competição taça 12 de novembro Julião Silva, Geri Madeira Reportagem Desportivas